Agora a gente fala em segurança, quando você transita de carro para pensar na qualidade de estrutura, você por acaso pensa, para para pensar na qualidade da estrutura que está por baixo do asfalto? O asfalto que você transita por cima? Pois é, um relatório apresentado na Câmara de Vereadores está avaliando a situação das pontes de Itajaí. Um dos locais que é considerado de risco é justamente a ponte Pense, o que liga com o Torno Sul, a BR-101. O local, inclusive, já passou por obras. Veja só. Itajaí tem pouco mais de 30 pontes. 18 delas e mais o túnel da Avenida Oswaldo Reis, no bairro Fazenda, passaram pela avaliação de um técnico. O resultado foi um extenso relatório feito por uma empresa de Curitiba, a pedido da própria Secretaria de Obras. O estudo apontou falhas, o que precisa ser melhorado e a situação das estruturas. Nós sabíamos que tinha caído a ponte Tancredo Neves, preocupado com as nossas pontes, que fomos em busca de saber como estão, quantas são, do que são feitas as nossas pontes. Quando o assunto é risco estrutural, apenas três acessos foram considerados críticos, com potencial risco. Um deles é a ponte Penseu, da rua Erna Royer Correia, que faz ligação com a Avenida Abrão João Francisco, a Contorno Sul. Antes mesmo do relatório ficar pronto, a prefeitura fez o conserto das madeiras e de outras falhas que apareceram. Essa ponte Penseu absorve grande parte do trânsito lá da Avenida Contorno Sul. Muitos carros e motos passam por aqui exatamente para fugir das filas na BR-101. Por isso, o local precisa de manutenção constante. Foi feita uma obra nesse local há pouco tempo e olha só, já há necessidade de trocar as tábuas. Zenaide usa esta ponte Penseu e outras da cidade todos os dias, andando com a bicicleta elétrica. Ela sabe como esses acessos são importantes. Muito importante, porque eu moro lá em Taipava e eu tenho medo de vir pela BR, então eu venho por aqui, né? Que é bem mais rápido e é bem mais seguro, eu vim por baixo. O secretário de obra de Itajaí mostra o relatório e explica que com esse parecer técnico, a partir de agora, a prefeitura vai poder fazer licitações com empresas para fazer as melhorias que são necessárias. Uma outra ponte em situação crítica, segundo ele, é a Penseu do Campeste, na área rural, que está no cronograma de reparos urgentes. A ponte da rua Eugênio Pesini, na Murta, também tem falhas no guarda-corpo que serve de proteção. O que existe está rompido. A prioridade agora é fazer os reparos no túnel da Avenida Oswaldo Reis, no bairro Fazenda. As placas internas estão corruídas e há infiltrações que podem prejudicar futuramente a estrutura principal. A obra deve começar só em fevereiro do ano que vem e está orçada em 400 mil reais. São 19 laudos, na maioria deles não há nenhum comprometimento estrutural das pontes, né? E as outras pontes são trabalhos realmente de manutenção. São mais ferro exposto. Algumas lá atrás não foram feitas a junta de delatação, que a gente fala. Então, qualquer pavimentação sobre ela parece que ela está rachando, mas não é que ela está rachando. Como não foi aplicada a junta de delatação, ela acaba apresentando aquelas pequenas fissuras. Então, são trabalhos que a gente pode fazer ao decorrer desse ano e do próximo ano. Pois é, né? É importantíssimo aí esse trabalho e para que possa, assim, o município licitar o trabalho também de manutenção. Porque é um assunto que a gente sempre coloca essa tecla aqui para realmente reforçar. Como a manutenção é importante para não deixar chegar no estado em que a gente encontra hoje vários dos locais aí, para não dizer pontes aqui na cidade, né? Como foi o caso da ponte Tancredo Neves, que ficou um bom tempo fechada, uma parte da ponte fechada. E chegou um belo dia que a bendita da ponte despencou com tudo. E aí, por sorte, não tinha ninguém passando naquele momento. Mas a gente poderia, sim, ter de fato acontecido uma tragédia, viu? A gente tem que ter consciência desses fatos e do que eles representam para a gente como comunidade. Dos riscos, inclusive, né? Tem outras pontes aí no município e que, às vezes, o tráfego de veículos está ok, mas o tráfego de pedestres e ciclistas está bem precário. Como foi dito aí, inclusive, na reportagem, até pelo secretário, né? Ferro exposto, madeira que não está boa, prego exposto, enfim. Isso tudo oferece risco para quem passa pelos locais. Então, por isso que é importante que essas licitações aconteçam, que a manutenção seja frequente, para que a gente possa sempre prevenir e não remediar. Porque quando se trata de estrutura pública e usada pela comunidade, isso é muito importante. Então, é bom saber que esse trabalho, de fato, está acontecendo.